Vai dar bom, galera. Vai dar bom, vai dar bom. Tem como ver? Você vai entrar? Ô, Benny, a gente já teve a deita aí. Na C4. Boa. Au, baby! Eu não rotaciono, compara. Ó, finca. Ah! Desgraça! Puta aí, fodeu. Foda-se! Tá plantando. Porta. Ó. 20 segundos. Hum! Hum! Muito bom! Muito bom! Eu acho que tá aqui, tá marcando o item. Dá tiro, dá tiro, dá tiro. Como é que o nosso cérebro é, né, mano? O que passou na minha cabeça foi o quê? Matheus fazer barulho do outro lado pra tirar a atenção dele da parte que eu estava só pra me pegar ele, tipo assim, desprevenir, tá ligado? Deu certo. O miserável é um gênio! Ou seja, Matheus foi o cobaia. O que é banheiro aí, mano? A gente vai tocar. A gente vai tocar. Tem banheiro. Tem banheiro. A gente vai vir de um hielo Atrás de você! Atrás de você! Valeu! Valeu! O desativador foi recuperado! Você consegue dronar? Já vou dronar, Pati! vai 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 vem tô no bombe fica marcando fica marcando calma tá no banheiro calma banheiro calma banheiro ele não tá banheiro mas eu tô aqui tô marcando aqui O tempo que eu tiro o fone acabou com a Mega M1 O tempo que eu tiro o fone acabou com a minha game play Tchau